E um homem de 33 anos foi morto durante uma troca de tiros com a polícia militar em Álvares Machado. Ele era foragido de um presídio da capital e teria reagido a uma abordagem policial. A abordagem ocorreu nessa rua, no Parque dos Pinheiros, em Álvares Machado. Segundo a PM, o homem de 33 anos teria resistido e na fuga chegou a atirar contra os policiais com um revólver calibre .38. Na troca de tiros, ele foi baleado e morreu. Pelo bairro, os moradores estão assustados e não quiseram gravar entrevista. Mas afirmaram que a polícia pediu para que ninguém saísse das casas. Logo depois, ouviram muitos tiros. A ocorrência foi registrada na delegacia aqui de Álvares Machado. Segundo a polícia, o homem era foragido da justiça e cumpria a pena em um presídio em Franco da Rocha, São Paulo. O local foi periciado e as armas usadas na troca de tiros foram apreendidas para análise. Bom, a polícia militar disse por nota que o homem fugiu da abordagem e depois efetuou disparos contra os policiais que reagiram. A PM também informou que o homem estava foragido do Centro de Progressão Penitenciária de Franco da Rocha, em São Paulo, onde cumpria a pena por dois roubos, tráfico de drogas e receptação dolosa.